A polícia belga terá capturado Mohamed Abrini, anunciou a televisão pública VRT. O belga de 31 anos era procurado por ligações aos atentados de Paris em novembro do ano passado e é também suspeito nos atentados de Bruxelas. Abrini, que está na lista dos homens mais procurados na Europa, é o sujeito que foi identificado ao lado de Salah Abdeslam numa bomba de gasolina dois dias antes dos atentados de Paris, num carro que foi utilizado pelos autores dos ataques. Abdeslam foi detido há três semanas, quatro dias antes dos atentados de Bruxelas. Obrigado.